A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hum, sim... Você é o Tchupi de Jintur Líquia Será que você vai sair daqui? Hum, você vai procurar... Vou... Espera, Nalto! Você é muito perigoso! É isso aí! Nós vamos fazer isso aqui! É verdade, essa situação é 5 e 1. Não precisa passar o caminho. Kakashi. É verdade que o trabalho é importante. Eu entendo. Mas agora eu quero passar o caminho por um caminho. Eu não tenho que ir para o caminho. Eu não tenho que ir para o caminho. Não é assim que você possa fazer o caminho. Não pode fazer isso que você possa sair. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não está vendo o NARUTO? Não está vendo o NARUTO antes. É o que você está fazendo. Vamos, NARUTO! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.